O plano de previdência pode garantir a sua aposentadoria? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso depende basicamente do período que você poupou, quanto você poupou durante esse tempo e dos juros que o plano te entregou. Obviamente que se você teve um período muito curto de acumulação e com valores pequenos, aí o plano de previdência não vai fazer milagre. Porém, não é incomum pessoas que aplicam em um plano de previdência durante 15, 20, 30 anos chegam ao final e se dão conta de que aquele dinheiro não é suficiente. O plano de previdência nasceu como um plano B, a aposentadoria oficial do governo. Então é necessário, além do plano de previdência, que você também tenha um plano C, ou seja, você mesmo construir as suas aplicações financeiras com vistas à aposentadoria e aí você tem que se interessar um pouco pelo seu dinheiro e pelo seu futuro.